Situação da rua Bahia, furosamento com a rua João Dourado, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia agora Aquela rua ali, eu moro aqui do lado, aquela rua tem quase 90 cm de desnível Ficou um F4000 parado ali, o rapaz conseguiu sair do carro Eles estão agora tentando ver se amarra a caminhonete lá no poste para que a água não leve